Uma estrada de ferro do tempo se desenhou Uma fazenda de fazer inveja no meio do grande sertão Um povo cheio de sol, fé e coragem no seu coração A terra moveu com a mão, nova semente plantou E o leite sagrado no seio deste chão O rio contágio roubou Em uma estação de esperança, frânio nasceu E em profusão prosperou Nosso comércio, agricultura Educação, saúde e cultura Nossa gente de alma pura Tamanha alegria E tradição Caboclo, Arizona, Parra das Belancias Estrema, Cachoeira, Poção Afrânio de tantas famílias Tempo de toda oração Afrânio Afrânio A saudade em nossa memória O tempo arquiteto da história Tantos caminhos traçou Afrânio Do seu João Padroeiro Lugar primeiro Lugar primeiro Que Deus nos deu E abençoou Afrânio Do nosso verdadeiro amor Afrânio A saudade em nossa memória O tempo arquiteto O tempo arquiteto da história Tantos caminhos Que Deus nos traçou Afrânio Do nosso verdadeiro amor A saudade 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 A saudade